Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entre entrar na sua mente, só não vem de compromisso em vida e seja assim O que o Toroco fez? O que quer trago a fé? Mulher, o que os irmãozinho fez? O que os amigo fez dentro da casa, show, eu coloco o peru pra fora que a piranha sentou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Ele não para, olha na minha cara, pensa e fala que eu sou canaleão Faz a posição, vai, toma botadão, toma, 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 toma É dinheiro, lo siento, no tengo Girl, you know I, girl, you know I She's taking my dinero Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, você pra sentar pros parça Uh, 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 tá sentindo que vai perder mais um Hoje as gata branca é só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito, quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Trazendo de sala, fica até mais tarde Ai, 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 sente isso aqui, se hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que você faz, e faz, e faz As louquistas, sua piranha, tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá capa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas filha em cima da faca Fora do horatinho, até a costura de pão É apaixonente, pra te dar o... Você é só catucadão, só, só catucadão Mas é revoltado com a vida O desconto é só no tapão Você é só catucadão, só, só catucadão Parte sentando e diz que dá pra favela até muito pão Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora Eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vende Compromisso, vida e seja cien Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Pra daqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, tava só sentar, deu uma rajada Vem, essa saudade você... Tudo bem, tudo bem, como tá? Ei, Ronsfaixa, tá querendo te botar Vai sentar Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai sentar, devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai sentar, devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Vem, sem desculpinha E senta, tava só sentar, deu uma rajada Vem, essa saudade... Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara... Música Rouse Limba, limba, ah Jake, limba, limba, ah Rouse Limba, limba, ah Jake, limba, limba, ah Rouse Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô O vidro fechado E a tampa cama vai show E aí E aí E aí Para de pagar superada Sei que você gosta de mim ainda Brata aqui pra toda uma sentada Vem Sem desculpinha E senta Vamos sentar de uma ajada Vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos estar regalando um iPhone 12 Ou o o novo iPad Pro Que dá totalmente a sua eleição O único que tem que fazer é deixar um like E comentar a palavra clave ao suscribirte E ativar as notificações para poder participar E sim, é realmente assim de simples E aí 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 Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugue ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugue ela chama Te conheço piranha E aí E aí Nunca para, não para, não para, o swing nunca para Como é que é? Puta que pariu Novinha de quinze do peitinho e do bundão Novinha de quinze do peitinho e do bundão Vai, 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 me faz de c... Vou te contar o que o Toroco fez O que que é troca-feira mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chu Soco do peru pra fora Que o Piro sentiu Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Para de pagar as superada Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada, vem Sem desculpinha e senta Trava-se a sentada, é uma rajada, vem Olha o flash Que eu tô gravando, você pra ganhar o bocadão Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacar no bocadão, enquanto eu aperto o filim Vai tacar no bocadão, vai tacar no bocadão Vai tacar no bocadão, vai tacar no bocadão Fica de ladinho Fica de ladinho Fica de ladinho Fica de ladinho Vou dar uma sentadinha, vem, vem, fica de latim, de latim Meu olá não sou menor que eu, não sou de ninguém, mas sou todo Senta pra as meninas do A.B. Senta pra as meninas do A.B. B, 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 B Estou elaborando, essas amigas que chegam mamando Essas amigas que chegam gostando E o uís que eu vou patrocinando Mas no final ela tem que estar dando Tem que estar dando Não joga, não joga o teu bumbo Bumbo, não joga Bom dia, a pedido da firma A pedido da firma A pedido da firma A pedido da firma E olha aí, vê um banco Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Tão saudade, tô sentando Se a pega não tava nos planos, mas pra matar a saudade Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim, taca, taca, taca de mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Ela, você tá rebolando, bolinha, se lula Como se você não tá ligado hoje, tá fenomenal? Tá aí comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido Tenho que contar o relator Nós dois pra lado Dentro do carro Com vidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor Eu sinto a fúria do meu amassu De lado Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tomar Ei, Serpino Espirro, lança Leite quente, vem pra banho Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher com o assunto Vai fazer comigo Várias coisas Uma louca Toca, vai, dá-lhe o pau E uma cavada mesmo Mateus Silva que falou Você tá falando em mim O tamanho desse corpo Tá gostando mesmo Mateus Silva que falou Eu não nasci pra namorar Foi até boa Terminar pra putaria Eu vou voltar E suas amigas Eu vou brigar Eu vou brigar Eu sou imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pack Tem uma dó que esperar Duas maquidas com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudido Você tem argumento Highlander comédia Roubamos o teu zice Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da vilão Highlander comédia Também roubamos o teu hype Ficou bolado faz disso Tu gosta de açaí Te prepara pra tomar Açaí 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 Com o pau Soga 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 Olha o movimento Tá danada Sofada Toma É só tá Conarra Hoje é sequência só de botada, sequência de botada Sem jantar Wesley Gonzaga, sarra nela com fuzil na madoleira E o C-C-Rap, sarra nela com fuzil na madoleira Papelinho de façazinha, bigode fininha Pode ficar puto que mais tem mais de buceta Foi aqui na sua mão, putaria rola filme Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me entanto E o famoso Regustapoli, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as fêmeas Só o que tá de peça que vai limpar Puxei na minha filha, linho 5-7-5-7-5-7-5-7 E me pega, me pega Veneno, o cabelo na égua e com a camisa do creme Oh, ai, olha essa situação Pra acabar teu cumbum não, tá de volta na parada Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, ela quer jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se posentar Vai se servir na minha filha com a bunda Mas tem situação que da hora Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai me ligar nessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pô, pega no meu hooli Up and smoke, copa low Pega, pô, sou esse é fã Jogue lino, double cup, bebe, nega Me jogue na rua, me pede, foi cedo Em carnaval, isso que é minha fã Joga pra cá, sou pra ti Cê tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa Um arsenal de bala, agora toma pai Oh, toma, toma, rajata, agora toma pai I know that's right Big bag, bustin' out the Bentley band Tega man, Balenciaga, party back And all these bitches fuck It's big bag, bustin' out the Bentley band Tega man, workin' back, party back And all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up Then it's tough If it's up, then it's up, then it's tough Up, then it's up If it's up, then it's tough If it's up, then it's up, then it's up Then it's tough O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, bate E o grave faz dum E a bunda dela bate Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walk out my life I can't do this every time On these days I feel like you and me Heartbreak and a verse Ela, hoje, hoje só vai dar ela Que porra, cara Joga, 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 joga O grave faz, 1, 2, 3, think I got you, baby Don't drop out, fight into the end She said, look my, no hands and no dollar I don't dance and I'm with Roscoe, I'm Será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, meu desfarranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Os meninos da quebrada andam muito violentos Empinam a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapam o nervoso no rabo dessa gostosa Calma, desgraça, sem minha precisidade Seus amigas tá na sede, me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Se trouxou pro galo, camé, mudou pra lá Nós tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a fute nessa piscina Cê tá com o placo, já muda o clima Será que é hoje quem vai, hein? Me diz A Dani santa, bucarim, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani santa, bucarim, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani santa, santa, ela santa Que a Dani santa, santa, Dani santa Seu para que a Dani santa, santa, ela santa Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? É que eu escolhi, tô até que eu sou Sou topo de quem, a Maria começou Tava na parede, na parede Nesse meu rabo que eu O sábado só sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com o cabelo dispassado e pra ele Nós vai embaixo Nós, 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 nós vai embaixo Pro barca, nós vai embaixo Nós vai embaixo Eu sabe muito bem Que eu gosto desse safado DJ Dom é um TV aí, ó Na produção Vem puxarra Saco, né Tchau, tchau.